Ô Harry Potter, coloca essas imagens na tela pra mim aí, por favor. A polícia procura por dois bandidos, suspeitos, gente, sabe de quê? De render duas funcionárias e roubar uma loja de eletrodomésticos ontem à tarde em Francisco Sá. Reparem nessas imagens aí, tá vendo? Pois é. As duas vendedoras estão sentadas conversando quando os assaltantes chegaram armados com armas de fogo, gente. Presta atenção. Tá vendo aí? Pois é. Uma delas, né, é rendida e a outra consegue correr, tá vendo? Ó, correu lá. Ó, correu. O cara com a arma na mão lá. Uma das mulheres reage e tenta correr, mas ele arranca aí uma corrente de ouro do pescoço dela. Na brutalidade, né? O outro comparsa também entra no estabelecimento e rendeu mais duas funcionárias. Ó, tá vendo? Ó, 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 ó. Tipo correndo pra um lado e pro outro lá, tentando fugir. Aí o cara vai lá, não, vem cá. Ainda pega o celular e enfia na blusa e dá aquela escondidinha pro cara não levar, tá vendo? Esperta ela, viu? Mas, ó, gente, qualquer reação assim, movimento brusco, o cara armado com uma arma de fogo pode ser perigoso. Tá vendo as imagens aí, ó? Ó lá. Gente, presta atenção. As duas funcionárias sendo rendidas aí, tá vendo? Elas foram rendidas. E os caras chegando na truculência, na brutalidade, né? Uma delas conseguiu até se esconder em uma sala aí, gente. O criminoso revira gavetas. Ele pega dinheiro e exige as joias, viu? Ela entrega uma corrente e também um relógio pra ele. É um absurdo, né? As pessoas ficam assustadas, ficam refém desses vagabundos aí que trabalhar não quer, que é tomar a mão grande. Aí explica. Não, não tem nada não. Olha lá. Entrega o relógio. Tá vendo as imagens? Aí é corrente. É uma falta de vergonha na cara, viu? De acordo com a polícia militar, a dubla fugiu levando aproximadamente 4.500 reais em dinheiro, viu, gente? Até o momento eles não foram localizados. Mas você vê, as moças estavam ali sentadas na loja. Aí os vagabundos já adentram ali na loja, já abordando com arma de fogo. Olha, uma tá ali deitada no sofá, já esparramadinha ali. Então, ó, tranquila, né? Tranquila no dia de trabalho. De repente... Tá vendo as irmãs? O cara já chega ali com revólver, tá vendo? Aí ele aborda uma, a outra levanta e sai correndo, ó. Ele já bate a mão na corrente do pescoço dela ali e arranca, a outra corre. Nas outras imagens você pode ver que ela volta ali, tenta um lado pro outro tentar desvencilhar da visão desse vagabundo aí. Aí ela volta e pega o celular e esconde. Ou seja, gente, todos os órgãos de segurança sempre falam, não reaja. Se o bandido chega e te pede o celular, carteira, enfim, entrega. Não reaja, sabe por quê? A sua integridade física é muito mais importante do que qualquer bem. Muito mais valioso. Então, ainda bem que elas não reagiram, entregaram aí. Ó, uma tentou correr ali, ó, tá vendo? E escondeu na salinha. A outra tentou entrar ali, ó, né? Deixa eu entrar, deixa eu entrar, mas só que o rapaz já tava ali, né? Em cima ali, me fala, me dá, eu quero a joia, eu quero o dinheiro. A moça entrega a corrente e também entrega ali o relógio. Você vê na imagem dele, ele fala, não tem nada não, né? Ó lá, esse já é o outro comparsa que entrou também, ó. Aí ele pede, eu quero a joia, revirando as gavetas lá, na mão grande, meio pegando dinheiro, colocando no bolso. Não tem nada não, me dá o relógio, me dá o relógio. Ela vai tirar o relógio e entrega. Ainda bem que não reagiu, viu gente? Ainda bem que não reagiu. Porque, ó, no momento de nervosismo, você viu que as outras correram, né? Eles poderiam estar muito mais nervosos do que elas e acabar efeitando algum disparo. Correu um risco ali, tá? Então, não reaja, nenhum movimento brusco, entregue o que eles pedem, tá bom? Segundo informações, os órgãos de segurança não reagem, tá bom?